Fala aí galera do YouTube! Beleza? Beleza? Mais um vídeo de XCM. Estamos aqui na região central de Campinas, pra ser mais sincero, ou pra ser mais sincero, pra ser mais claro. Centro de Campinas, né? Horário de almoço aí, trânsito meio que complicado. Evite a Francisco Grissério. Quem vir pra Campinas aqui, quem aqui de Campinas acompanha meus vídeos aí, evita aí que for vir em algum lugar aqui próximo a Grissério. Evitem aí a Francisco Grissério, porque tá em obra, alguns trechos tá fechado. Vocês nem vão conseguir acessar aí com veículos. Acesso só de pedestres. É, utilidade pública aí do canal de XCM. Vamos que vamos! Que a Neré tá com o óleo trocado. Tudo certo. Eu acho que isso aqui, dali pra frente, é só pra ônibus. Vamos pegar o nosso corredorzinho aqui. Vamos ver se não vem ninguém, pra não enroscar com outro motociclista aí. Ah, rapaz! Tá complicado o negócio aqui. Vamos virar a direita. Se vocês estão ouvindo um tec-tec aqui, eu acho que é um rolamento que tá estourado. Não sei, veremos já já. Em breve vamos no mecânico aí. Caminhão aqui, meu irmão. Vê se cabe. Ó o Rocam. Isso aí, sinalizando. Vocês também são motociclistas como qualquer um. Vamos sinalizar certinho. As convenções. Vamos manter a distância aí, que é o respeito deles aí. Um protege as costas do outro. Quem conhece aí sabe, não é bom parar ali do lado deles, próximo. Isso é uma distância de segurança. Onde eles têm que ter o campo de visão. XRE. Inclusive, lá em Londrina, Paraná, eu vi a polícia lá, não sei se é a polícia normal, usando Teneré. A polícia usando a Teneré. Teneré 250. Acho que devem usar ela pelos acessórios. São muito caros. Também. Eles usam a Lander. Lander XRE. Os acessórios são mais baratos. Não tão mais baratos assim. Mas a Teneré, infelizmente, a Yamaha acha que quem tem Teneré é só rico. Porque, infelizmente, o preço das peças da Teneré 250 é bizarro. Salve, Irmandade. Tamo junto. O motociclista é isso aí. Todos unidos. Vamos lá, que o dia apenas começou. Daqui a pouco trabalhar. Olha o caminhão do bombeiro ali. Bombeiros, bombeiros, que salvam vidas. Esses caras, o serviço deles tem que ser meramente reconhecido. Show de bola. Eles arriscam suas próprias vidas para salvar a vida dos cidadãs. Teneré, Teneré. Reduzir aqui. Se o amigo entra ali, complica, né? Estou errado. Estou acima da velocidade. Ele pode muito bem entrar. Ele está respeitando a velocidade da pista. Se eu vou, eu que estou errado. Então, vamos ter cautela para evitar danos pessoais e materiais a mim e a todos à minha volta. Radares, radares, radares. Se você passou em cima da faixa branca, não pega. É sete semáforos com três câmeras, beleza? Senão, depois alguém vai passar e vai falar. Pô, de XCM, você falou que não pegava. Eu passei no semáforo lá. Acima da velocidade. Já era oito da noite, dez. Não queria reduzir. Passei no meio e pegou. Tomar cuidado. É só esses radares. Radar de semáforo ou lombada eletrônica. Ela cobre 100% o piso da via. Então, não caia na besteira de passar pelo meio achando que não vai pegar. Porque pega. E a penalidade é severa. E mais dinheirinho que vai lá para o cofre lá do estado. Dinheiro que, segundo eles, são investidos aí em infraestrutura de vias e na reeducação de motoristas. Que, na verdade, a gente nunca se sabe aí, nunca vê onde realmente é empregado esse dinheiro. Mas também acompanhamos meio que de longe. Mas é sempre bom ficar ligado no que acontece. Saber para onde vai os seus impostos, para onde vão os seus dinheiros. Aí, agora, aí, agora. Aí, agora aqui é o foco de muitos vídeos do GXCM. Vamos testar como que está a Teneré aqui nos 45 mil quilômetros de rodada. Hoje eu estou sem baú. Você resolve aí, Outlander. Não resolve se vai nem para um lado nem para o outro. Aí complica a situação do cidadão. Ou vai ou não vai. Se tiver vazio a pista, tem um lugar ali onde eu fiz o meu primeiro top speed. Vou ver se eu consigo de novo. Mas para isso, essa pista precisa estar vazia. Top speed, Teneré 250, com 45 mil quilômetros de rodada. Não é para qualquer um. 136 mil quilômetros de rodada. 136 mil quilômetros de rodada. 136 mil quilômetros de rodada. Fácil. 138 mil quilômetros de rodada. 137 mil quilômetros de rodada. Agora dá uma caída. Subida aqui, acho que vai ir para 125 mil quilômetros. 124 mil quilômetros de rodada. 124 mil quilômetros de rodada. 125 mil quilômetros de rodada. É isso aí, ó. Vamos tentar o top speed, se a pista estiver vazia. Claro, o GXM não promete top speed, se a pista não estiver vazia. Porque é perigoso. E isso é bom só para dar um desenrolado no motor aí. Para ver como que está. Se estiver ruim, vai estourar vazamento para todo lado. Vai estourar tudo, vai fingir. Não vai dar top speed. Tem muito carro. Esse maluco vai entrar. Uma espuma louca aí. Está correndo risco de entrar na minha frente. Aí eu vou passar. Eu vou passar porque você está muito doidão. E essa espuma sua pode me derrubar aí. Não tem top speed. Aí é o lugar do top speed. Mas não vamos fazer top speed. Porque é uma luta. A espuma atrapalou. Vocês perguntarem. Por que é que o GXM vai fazer top speed ali? Porque é descida? Não. Porque ali tem... Ali tem um vácuo. Faz a pista. Afunda. E aí tem a árvore. De um lado. E do outro lado tem um barro. Mais alto. Então fica meio que rarefeito. Ali a Teneré chega a sua velocidade real. Vamos reduzir. Bandeirinha. Bandeirinha significa... Obras na frente. Vamos reduzir, reduzir e reduzir. Consciência total. Olha eles aí. Estão trabalhando aí. Reduzir para não colocar a vida de ninguém em risco. Essa é a missão nossa no trânsito. Pilotar bem. Pilotar consciente para não agredir ninguém. Não prejudicar ninguém nem se prejudicar. Nessa reta aqui, ó. Hoje eu consegui pegar 145 a Teneré. Só que é meio que forçar, né? Às vezes eu coloco de vez em quando só para ter certeza aí que o caminhão vai entrar. Na hora que dá aquele gelo, amigo. Entra ou não entra? Aí fica com medo. Olha o caminhão da Yamaha aí, ó. Olha a Yamaha na traseira dele aí. É o símbolo da Yamaha. Feliz espeto. Então, galera. Esse final de semana aí está chegando. Não sei se vamos persistir a algum evento aí. Ai. Objeto, fila da mãe. Vai voando para lá e para cá. Dá um medo de pisar. Não sabemos se estaremos em eventos aí. Por enquanto, nada confirmado. Mas, qualquer coisa aí nos próximos vídeos aí eu aviso. Onde estaremos presentes. Essa manobra é a manobra mais chata que tem. Mas, como moto ocupa pouco espaço, entramos fácil. A Yanguera. Uma das melhores rodovias do país. É bem mais longa que a Bandeirante. Bandeirante, acho que é a melhor, segundo o pessoal que faz pesquisa sobre isso aí. Avaliação de rodovias. Eu não sei quem é que faz. Mas, diz que a Bandeirante é a melhor rodovia do país. Inclusive, de Jundiaí até São Paulo, ela tem cinco faixas. É muita mobilidade. O trânsito escoa bem. É, agora está em segunda aí. Pelo atendimento ao usuário. Várias qualificações aí. Só o pedágio devia ser um pouco mais barato, né? É muito caro esse pedágio aí. Ave Maria. Então, é isso aí. Mais um videozinho de rotina do GXM aí. Vamos de filmagem, vamos andando, vamos de boa, vamos com calma. Obrigado a todos aí que acompanham os nossos vídeos aí. Está sempre aí com a gente aí, curtindo os nossos vídeos. Dando aquele joinha, deixe seu comentário. Quer lembrar a todos aí, pedi desculpa aí pela demora para responder os comentários. Mas, eu leio todos. Sempre leia os comentários aí. Assim que der, eu estou respondendo para vocês. Beleza? Então, é isso aí. Abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!